Oi Jaqueline. Olá, voltando. Só complementando a pergunta da Ariete, que ela fez na outra parte da nossa aula, poderia começar, né? Até eu brinquei, falei agora, né? Começa agora, começa já. Mas o ideal, né? Vamos colocar um parâmetro aí. O ideal é que o aluno tenha alcançado, pelo menos até ali, a aula das indicações e contraindicações. Ele e você também, que você tá fazendo o curso, né? Que tenha esse entendimento, indicações e contraindicações pra poder resolver o melhor da reflexologia, pra você poder aproveitar o melhor da reflexologia sem correr risco, tá bem? É, me preocupa bastante, sim, a contraindicação. Já tirei até dúvida com você da outra aula sobre circulação, né? Sobre varizes, desculpa, faltou a palavra. Entendeu? Já tirei, eu vou tirando, né? Mas assim, dentro das várias, vários vídeos que eu vejo, eu já fiz uma coletânea de mais de cem. Aí dá pra ir, entendeu? Eu vou lá, coloco o meu telegram, vou assistindo, então dá pra ir destrinchando alguma coisa e já fazendo nos mais próximos, que a gente já conhece mais ou menos o histórico, né? Da pessoa. Perfeito. Pra aceitar um desafio maior, pra aceitar um desafio maior mais na frente, né? Legal. Eu tô aqui com a Mamis, só pra você dar uma olhadinha, a Mamis tá aqui, ó. Tudo bem? É, aí sabe, né? Ela mora em cima, eu moro embaixo, então é hora dela descer. Tranquilo. Até aqui, papinho. Maravilha. Tá bom. Tchau.